Havia um homem que tinha um filhinho, o filhinho dele tinha 4 anos de idade e ele só trabalhava, ele trabalhava o dia todo na empresa e depois ele levava o trabalho para casa. Aí no domingo ele estava lá de manhã trabalhando no computador e o filho toda hora vinha, pai vamos brincar, ele falava, filho, a hora que eu terminar esse trabalho, pai vamos brincar, você sabe como é que é criança, né? Aí ele teve uma brilhante ideia, ele pegou, tirou uma folha de revista que tinha um desenho do mapa MUND, e aí ele disse assim, a imagem do mapa MUND, e quando o filho fez chamar para brincar, ele falou, filho, faz o seguinte, aí ele cortou esse papel, tem pedacinhos, falou para ele, monta esse quebra-cabeça aqui, quando você acabar de montar o quebra-cabeça, aí você vem aqui e brinca com você. Mas não, deu 3 minutos e o menino voltou, pronto, pai, já tinha colado tudo com o durex assim. Ele falou, pronto, pai, e o pai falou, o quê? Como você conseguiu montar tão rápido? Ele falou, pai, é simples, do outro lado da figura do mundo tinha a imagem de um homem, quando eu conceitei o homem, eu conceitei o mundo. Veja, está aí dois personagens que você tem que aprender com eles. O primeiro, o pai, não sabia se comunicar, porque quando você não tem tempo para seus filhos, você está comunicando o quê? Que eles não são prioridade, não são importantes. Mas está aí o segundo personagem, o menininho que sabia se comunicar. Ele olhou do outro lado, quando você conserta o homem, você conserta o mundo. E você, sabe se comunicar? Você sabia que a verdadeira comunicação é a desse menininho? Ele comunicou sem palavras, ele se comunicou consigo mesmo e conseguiu se comunicar com o pai. E de quebra, ele conseguiu o que ele queria, porque aí o pai teve que cumprir a palavra e brincar com ele. Veja, a maioria das pessoas não entende o que é a verdadeira comunicação. Comunicação pode ser feita sem palavras, inclusive. Eu quero te convidar para um aulão que eu vou fazer sobre comunicação sem complicação no dia 1º de outubro. O que você tem que fazer, é só, tem um link aqui na descrição, é só você acessar, você vai para dentro de um grupo fechado no WhatsApp. Está quietinho, não tem nada lá dentro. O grupo está fechado. É só para eu saber quantos interessados em participar do aulão e também, para você, depois de fazer isso, você escreve aqui nos comentários quais são suas dificuldades na comunicação, quanto você sabe sobre comunicação, quais são suas travas sobre comunicação. Eu vou ler os seus comentários e vou preparar um aulão completo aqui no YouTube para você poder tirar todas as suas dúvidas e desbloquear. Você vai ver o que é comunicação, vai ouvir cada palavra minha, você vai sentir na pele o arrepio de quem sabe se comunicar, de quem se desbloqueia. E depois, ao final, você vai sentir o gostinho que só os bons comunicadores têm, a paz de espírito, você saber que a sua mente está em paz. E isso só ocorre quando você sabe que é a verdadeira comunicação. Você vai ver que tudo que te ensinaram sobre comunicação estava errado. Agora, usa os comentários também para você pôr as perguntas que você tem e os assuntos que você quer que eu fale no aulão. Eu amo ler os comentários. Deixa o teu like ou o teu deslike para mim, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, está cheio de gente por aí querendo sentir o gostinho de uma vida melhor. Tá bom? Vem comigo então. Longos dias e belas noites para você. Vai lá no link, entra no grupo, comenta aí, eu quero ler o seu comentário. Até o próximo vídeo. Até a próxima pílula diária de sabedoria. Amanhã. Tchau. Tchau.